Durante os três dias, as laçadas apenas param para as atividades religiosas e um descanso noturno. E não são só os laçadores que estão em ação todo o tempo. A equipe também se desdobra para fazer o rodeio acontecer. Por volta de 50 pessoas estão envolvidas, diretamente, fora as pessoas indiretas que também colaboram de uma maneira ou de outra, para que tudo ande em sincronia. O trabalho de organização do evento começa muito tempo antes, para que tudo isso funcione de maneira sincronizada. Mas nós ficamos assim em função uns dois meses, mais ou menos, confeccionando os folders, planejando o pessoal para trabalhar, terceirizando muita coisa, para que tudo ocorra, esteja pronto para a data do evento.